Essa cantoria é uma cantoria documental, porque reuniu por uma coincidência os cinco irmãos cantadores, os cinco irmãos Bandeira. Começando pelo mais velho, Pedro Bandeira, Chico Bandeira, Naldete Bandeira, João Bandeira, que sou eu, e Cícera Bandeira, representada na pessoa do seu filho, Jarbas Bandeira, que nessa cantoria estivessem Manuel Galdino Bandeira, que começou a cantar em 1904, Antônio Bandeira, minha nossa mãe Lica Bandeira, Margarita Bandeira também é poetisa, os que já citamos no nosso nome, não vai precisar de citar. Então essa cantoria é um documentário ou um documental, porque aproveitamos a oportunidade em que Daldete fazia três anos que não andava em Juazeiro. ele é poeta, repetista, compositor, cancioneiro e advogado lá em João Pessoa. Ele esteve agora no festival, no terceiro festival de poesia, em Juazeiro, aproveitamos esse momento e não tinha se reunido nesse tanto aí de irmãos, nós irmãos Bandeira, por isso tomamos a iniciativa de fazer essa gravação. Vamos dedicar este trabalho, vamos dedicar esta noite poética, especialmente poética, repito, inteirinha, todo o tempo que estamos cantando aqui, a nossa querida, inesquecida, amada, poetisa, extraordinária, setaneja, Maria de França Bandeira, Lica Bandeira, nossa querida mãe, essa noite hoje mamãe, como nós nos chamávamos, e a senhora tinha por mamãe, é dedicada a senhora, a Manéia Galdino Bandeira que é seu pai, mas mais a senhora que é a nossa mãe. Eu terminei a cestilha em outra grande maravilha, nesta minha tua brilha, no ritmo do baião, é de Pedro com João, quando um solta o outro pega, um que um chega o outro carrega, nos oito pés de quadrão. De corega pra corega, de bodega pra bodega, quando um solta o outro pega, e o peba fica na mão. Cava com disposição, e o cachorro não se atrasa, e traz o peba pra casa, cantando o Itava Quadrão. Pega o frango e tora a asa, coloca a asa na brasa, e a brasa é dentro de casa, e a casa tem o fogão, nossa alimentação, com essa asa de frango, do meio do frango eu não morro, nos oito pés de Guadrão. Eu também já fui cantando, comida, carne do frango, nada comigo, nos amo, porque dá satisfação. Vivi muito no setão, como pai e como filho, cheirando prendão de milho, nos oito pés de Guadrão. Aqui não há empecilho, que canta até trocadinho, agrada a pai e a filho, a neta, a pai e a irmão, a Chico, a Pedro e a João, e quem chega hoje esse dia, da grande churrascaria, dos oito pés de Guadrão. A meteorologia, mostra que a noite é fria, e rica de poesia, pra Pedro, Bandeira e João. Os versos rolam no chão, a rima enrola nos céus, e os homens tiram os chapéus, nos oito pés de Guadrão. Sei que os anjos estão nos céus, nas madras os tabareus, nas lagoas os tetel e no espaço o gavião. Onde viveu Lampião, cangaceiro do passado, que hoje está sepultado, nos oito pés de Guadrão. Sou um vaqueiro encolhado, dentro do mato fechado, vou recorrendo embalado, atrás de um barbatão. O mandado do patrão, eu sou muito especial, pego estrago pro curral, nos oito pés de Guadrão. Cantando tudo em geral, do sertão a capital, eu acho muito normal, da metrificação, não lembre de anelão, jogue seu anel no mato, canto o lama encarrapado, nos oito pés de Guadrão. Vamos cantar o regato, que canta dentro do mato, num verso muito sensato, chega dói no coração. As águas correm no vão, em busca do oceano, que parece um corpo humano, nos oito pés de Guadrão. Eu sou um paraibano, que nasci sem ter engano, com ordem do superano, dominador da nação, é do céu e é do chão, é do chão e do céu, e foi quem me deu um troféu, pros oito pés de Guadrão. Eu sei que não sou incrão, por isso é que eu não sou réu, eu acho que a porta do céu, se abre pra seu irmão. Bota o dedo no coração, com sentimento profundo, e meta a cara no mundo, canta o cantão, estava padrão. Quem é de marcas segundo? O relógio está no braço, astro maior do espaço, o sol que é rubicundo, e primeiro sem segundo, não existe meu irmão, só Deus quer dar criação, Pai do destino mandado, eu estou abençoado, e lá sim, com dez atalhão. O que é que eu vim dessa noitada? Para mim está muito boa, o verso nos ares voa, eu contemple esta latada, cada ouvinte é camarada, um amigo e um irmão, em cada peço de mão, a gente sente um sorriso, por isso é lindo e provido, e na cima onde é já padrão, quem reclama prejuízo, é porque não tem coragem, não é a maior vantagem, ter segurança no piso, com isso eu não suaviso, a dor no meu coração, reclamar perturbação, é chorar leite perdido, por isso está esquecido, e na cima onde é já padrão. Mulher que dá no marido, deve ser muito valente, ou então mordente e tente, cheira no pé do ouvido, e a que tira o vestido, essa dá satisfação, e o chão, papel com o chão, para amar a noite inteira, essa dá pra João Bandeira, e dá 5, 10, a quadrão, e a mulher fuxiqueira, só quer viver de fuxico, fala de João Pedro e Chico, da rica e da lavradeira, perna fina e corredeira, engana até com feijão, mentindo na região, é petada do diabo, e se é ter um rabo, já se vão ver já padrão, comida lisa é quiabo, machista é comida boa, peixe é quem vive em lagoa, quem faz mais medo é o diabo, alimentação é nabo, batata, milho e feijão, comida boa é melão, água doce é melancia, clai, o sublime é do dia, e a simão é da calão, mulher grande foi Maria, o salvador é Jesus, Maria que deu a luz, cego é quem gosta de guia, pagão é quem vai a pia, quem rouba tudo é ladrão, quem da jeito é a prisão, carro é quem carrega a gente, e eu sou quem canta o repente, lá se vão desacordar, ane aí! Música 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 Pedro e João falaram muito, num assunto muito rico, na natureza e na água, no fundo e no anjito, e quase não ficava nada, para até o dedo e pra gente, Música 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 O momento é super rico, e o povo todo se entrete, Música A noite está muito linda, e muito sucesso promete, já cantaram João e Pedro, e agora é Chico e Daldete, Música A baiana não repete, esse trabalho de estreia, Música Se tem lugar para nós, vou clorir a minha ideia, e também assinaram o nome, na ata dessa assembleia, Música Nunca me faltou ideia, nem passo certo e nem tino, Música Essa intuição eu trago, desde muito pequenino, Porque estudei no rastro do velho, Manoel Galdino, Música Falaram muito em Galdino, insiste em mamãe, rica, Música Acho que eles trilharam, uma estrada muito rica, Entre uma coisa e outra, a gente se comunica, Música Essa saudade que fica, aqui na alma da gente, Falar em vovô e liga, é coisa do ambiente, E eles lá estão rogando, Por Deus lá no Onipotente, Porque falar em parente, Nós precisamos ir de calma, É mesmo que está cantando, Ver mamãe batendo palma, Ou então está mudando, Um pedacinho da alma, Eu mesmo não tenho tal, Mas já nasci dessa maneira, Passando o caminho, Subo em qualquer ladeira, Tanto faz estar na lama, Como no meio da poeira, Música Essa família bandeira, Que uma mãe concebeu, Música Pedro nasceu, Eu nasci, João também nasceu, Quatro filhos, Quatro frutos, Que a família dela deu, Música Eu levo dentro de mim, As pronúncias, Dois arcanjos, Você batendo violão, E voando tocando banjos, Parece Nossa Senhora, O dia do dia, Eu sempre faço os arranjos, Olhando ao bote do pinho, Trato bem aos parentes, Sou amigo do vizinho, E se alguém não quer ir comigo, Eu leito a luta sozinho, Meu avô usou o pinho, Que era instrumento dele, Eu uso a mesma viola, Afim de imitar a ele, E é difícil um cantador, Se cura igualmente aquele, Música Eu também sou neto dele, Sei que a voz era rainha, As vozes que aqui temos, Nem a tua e nem a minha, Que ninguém tem a voz, Igual a que ele tinha, E a estrada se caminha, Pelo completo direto, Eu vou ser Pedro e João, É o quarto do mesmo jeito, Retirando o que é bom, Que Deus guardou no meu peito, Se aparecer defeito, Eu fico no meio dos três, Ninguém é completo todo, Mas lhe explico dessa vez, Que eu garanto de tirar, Meu defeito de vocês, Eu nasci depois dos três, Nessa água é que me banho, Parquei por outro caminho, Segui num lugar estranho, Pareço até um burreiro, Separado do irmão, Pedro que não é estranho, Veio a luta primeiro, É certo eu sou o segundo, E João é o terceiro, Que com você formos quatro, Que canta pra o mundo inteiro, Vive três em Juazeiro, Cantando e dizendo loa, Atrás de ganhar a vida, Eu parquei pra João pessoa, Tem dias que eu me adivide, Que a vida é boa, Eu nunca fiquei a toa, Nem longe da minha mudeia, Exceto quase dez anos, Eu morei lá em Brasília, Mas sempre tinha no peito, O respeito da família, Eu deixei minha família, E voei pra outra flora, Quase sem ter precisão, Parti de casa pra fora, Qualquer dia eu me arrependo, Pego o pino e venho embora, Se você fizer na hora, Vai deixar bem satisfeito, É a minha irmandade, Que pensa do mesmo jeito, Que aqui a gente canta, Com a voz em cima do peito, Eu não estou satisfeito, Pelo pouco que aqui sei, Acho que pras ruas erro, Qualquer dia eu voltarei, Preciso recomeçar, Do lugar que eu comecei, Com vocês prosseguirei, Aliás, estou contente, Pode vir que a gente topa, O que vier pela frente, Garanto que não tem serra, Que corte a nossa corrente, Só sei que me sinta, Ausente das terras e do Ceará, Quase não sou conhecido, Naquelas bandas e lá, Só me sinto gente mesmo, De visão velha pra cá, Da ausente eu também fui, Na bonita eu vou pessoa, Achei aquela cidade sim, Pra cair muito boa, Quem não quiser banho de mar, Se banha numa lagoa, Eu vou descer com pessoa, Uma cidade rainha, Volta pra casa de mãe, Palestra com a vizinha, E residir na mesma casa, Que uma parte dela é minha, Onde morou mamãezinha, É minha e sua também, Aquela casa é bonita, E muito segredo tem, Porque lá está o retrato, Da mamãe que eu quero bem, Primeiro eu quero muito bem, A cidade e ao jardim, Quero ficar com vocês, Bebendo no budiquim, Que tem dias que vocês, Nem se recordam nem, Meu mano não diga sim, Acho que ele é covadia, Se me disser outra vez, Pede a minha companhia, Porque todo dia eu lembro, De você e é todo dia, Sou irmão de poesia, Sou colega e companheiro, Você não quer que eu venha, Não ganhar do seu dinheiro, E se quer beber sozinho, As canas de ruas, Eu quero é um companheiro, Igual em você eu vi, Realmente tu és mano, Querido no carim, Venha me ajudar a beber, Essas cachaças aqui, Voltarei para o carim, Meu desejo continua, Usar a mesma viola, Fazer poemas para a lua, E espalhar o meu sorriso, Nas esquinas daquela rua, É essa vontade sua, É a minha vontade sim, Pode vir que a gente vive, Naquele antigo jardim, E aqui formamos um grupo, De uma união sem fim, Com pessoa não é ruim, Porém me deixa em suspense, E pra que eu ir à praia, Da cidade persoense, Ver corpo de mulher nua, Mas nenhuma me pertence, Sei que você se comece, Fazer versos desse jeito, Se não pertencer a ti, Eu também tô sem direito, Mas a gente tem que ver, Aonde o fim de um conflito, Só ficarei satisfeito, Se voltar pra região, Beber pingo em Juazeiro, Cantar aqui em Rubão, E fotografar a cidade, Na mata do coração, Venha com boa intenção, Que aqui tens a mesma mesa, Tem o povo que lhe atende, Com respeito e com beleza, E quando quiser banho de praia, Nós vamos pra Fortaleza, Beleza, Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, No final dessa sextilha cantada por Chico Bandeira, E dizer a vocês, Pessoal de Juazeiro, Meus irmãos, Minhas cunhadas, Meus sobrinhos, Meus primos, Essa família queridíssima, Que tem uma satisfação enorme, De me encontrar nesse momento, Aqui, E na realidade, Não estou mentindo não, O que eu disse cantando aqui, É verdadeiro, Eu tenho realmente vontade, De voltar pra você, E acredito que vou voltar, Não há empecílio, Se Deus quiser, Logo mais, Não sei quando, Mas daqui, Mais alguns dias, Mais alguns meses, Estarei voltando, Agradeço a presença também aí, Da minha esposa, Lúcia, Que está presente, E meus familiares todos, Todas as pessoas presentes, Inclusive meus familiares, Há pouco tempo, Conversado com o nosso amigo, Raimundo, Raimundo Alexandre, E falando do tamanho da nossa família, Aqui em Juazeiro, E nós precisamos cada vez mais, De unirmos, E também de fortalecermos, É isso aí, É nós, Alexandre, Um abraço, Estamos aqui, Pra cantar, E pra brincar, E prosar, E pra lexar, Toda casa é da beira da estrada, Você vê que existe coisa morta, Uma aranha se arranja em sua porta, Se rebenta um pedaço da latada, Eu relembro também nossa morada, Do terreiro da porta e da cancela, Do batente da telha e da janela, Tudo isso me traz recordação, Toda casa de taipa do sertão, Tem um grito de fome dentro dela, Isso é visto na própria natureza, Pois existe uma classe muito rica, Que conversa, Que fala e comunica, E outra classe é coberta de pobreza, Sem comida a chegar na sua mesa, Sem feijão a ficar sobre a panela, Só a pena a criança magricela, Se encosta nas tábuas de um portão, E toda casa de taipa no sertão, Há um grito de fome dentro dela, Um mocego raspando a sua rada, Meia noite da vida mais ou menos, Passa uns passos maiores, Outros pequenos, Tudo isso na casa se arrasa, O fogão não tem lenha nem tem brasa, O vaqueiro acabou com sua cela, Nem tem cinto, nem faca, nem tivela, Nem pedaço de foice, nem facão, Toda casa de taipa no sertão, Tem um grito de fome dentro dela, Vê se o dono da casa é perreado, Já chamando essa casa de palhoça, Não existe plantio em sua roça, Muito menos na roça não agarrado, Ele triste lutando no roçado, Um jumento com sede na cancela, E a mulher de tão magra e amarela, Chega a face é da cor de algodão, Toda casa de taipa no sertão, Há um grito de fome dentro dela, Outro dia eu pergunto a Benedito, Que estava morando em água rada, Porque foi que ontem naquela casa, Meia noite escutei um grande grito, Ele disse ali, É esquisito, Nem tem samba, Nem farra, Nem tem vela, O barulho parece uma novela, Dessas que hoje em dia tem no chão, E toda casa de terra, Da taipa no sertão, Tem um grito de fome dentro dela, De amiga no ar só tem a lua, Clareando por cima do telhado, Um portão está fechado, E rebentado, E a mulher dona da casa está nua, A família partiu pra uma rua, Hoje em dia morando na favela, Diz ao pai, Eu pretendo é ficar nela, Que eu não volto pra minha região, Toda casa de taipa no sertão, Há um grito de fome dentro dela, Ela é feia, Ela é mal, É esquisita, Além disso ela é mal assombrada, Meia noite até três da madrugada, Tem um grito que grita e muito grita, Esse grito gritando quando a pita, Me atrapalha, Me prende, Me atropela, Outro dia apaguei a minha vela, E fiquei eu suspenso pelo vão, Toda casa de taipa no sertão, Tem um grito de fome dentro dela, Outro dia fazer uma visita, Numa casa puberta de pobreza, Não vi pão a chegar na sua mesa, A filhinha pequena não bonita, A mulher suspirava de esquisita, E vi um fogo por cima de uma vela, A conversa que era a sentinela, E o dono da casa num caixão, E toda casa de taipa no sertão, Há um grito de fome dentro dela, Esse modo aí foi um pedido de Ailton Tavares, E aí o Dali Xampão, De Adelânio, Adelânio Macedo, Ele quer o assunto, As coisas que canto mais, O menino de Adelânio Macedo, É uma nossa estilha, As coisas que canto mais, Nunca gostei de cantar, Assuntos gramaticais, Canto quilo de açúcar, Bodega e litro de gás, Que essas coisas de pobreza, São coisas que eu canto mais, Gosto de cantar, Gosto de cantar a paz, A luta e cantar em vento, As notas das minhas cordas, No braço do instrumento, E as coisas que canto mais, E as coisas que canto mais, São tristeza e sofrimento, A passada do jumento, E a mágoa do acalanto, A menina desprezada, E a mãe que derrama o pranto, E o pai que diz desaforo, São as coisas que eu mais canto, O pingo quente do pranto, Na hora da agonia, O aboio do vaqueiro, O derro da vacaria, São as coisas que mais canto, Nas noites de poesia, Uma madrugada fria, O vento nos palmeirais, Uma moça traiçoeira, Que envergonha um rapaz, Fugindo com outro cabra, São coisas que eu canto mais, Um candeeiro de gás, Um samba de gafieira, Uma conversa de homens, Uma briga de peixeira, São as coisas que mais canto, Perto de Pedro Bandeira, Um pedaço de esteira, E uma alha de cangalha, Um milho apendoando, A lagaça corta a falha, São as coisas que mais canto, E na cantiga não tem falha, Uma festa de barbalha, Um amor ou um quebranto, Uma viagem para o sul, Uma festinha de santo, Comece Pedro Bandeira, Pra ver o tanto que eu canto, Eu cantador do espanto, Do coração de alguém, Canta a partida do carro, Canta a chegada do trem, E a saudade de quem sente, Eu sou cantador também, Uma estação de trem, Moça bonita que passa, Um grito de um vaqueiro, Uma banca de cachaça, Os outros eu canto ganhando, Mas isso eu canto é de graça, Um povo que tem fumaça, Arraçando carne no mar, Uma barcaça perdida, Quem morreu no meio do mar, A praia e as moças lindas, Tudo eu gosto de cantar, Canto o céu e canto o mar, A chuva querendo descer, O truvão quebrando a nuvem, A água querendo escorrer, São as coisas que eu canto, E só paro quando morrer, O milho para nascer, E eu vendo a terra rachar, Menino de baladeira, Caça rola pra matar, São coisas que eu já cantei, E não vou deixar de cantar, Eu também cantava o mar, E ficava metido a brabo, Mas hoje vaqueiro forte, Pegando o boi pelo rabo, Montando em jumento doido, Eu canto que só o diabo, Eu canto o boi e o rabo, E a munheca do vaqueiro, O amansador de burro, Que é distinto e traiçoeiro, Tirando o sino, Nas moitas que tem no fim do terreiro, As festas de ruazeiro, A novena do altar, Uma viola que sola, Uma noite de luar, E seu canto de improviso, E não quero nem parar, Sem cantar o patamar, Do padrecício rumão, A batina e o chapéu, A estátua e o baixão, Tudo isso eu cantei muito, E não deixo de cantar não, Porém Pedro é meu irmão, E é caboclo inteligente, Saia desse trivial, Convido aqui meu parente, Pra saber se ele gosta, Cantar coisas diferentes, Vem cantar o presidente, O nome dos nevoeiros, As histórias do passado, E a vida dos cangaceiros, Estou pronto para cantar, E quem sabe é meus companheiros, Pois cante a família Queiros, No estado do Pernambuco, A vida dos icóis, Caçada e de mameluco, Vou experimentar você, Ver se é certo ou se é maluco, Vida de Joaquim Nabuco, Que era um jornalista preto, Vida de Paulo Gassino, Que fez um grande soneto, E de Augusto dos Anjos, Que ele escreveu o graveto, Quem mais escreveu soneto, No mundo que quer o bem, Acho que o colega, Canta essa história muito bem, Se não disse para mim, Pode dizer para alguém, A história de Belém, A chegada de Jesus, As cores da noite parda, E o dia que traz a luz, Tudo é coisa que eu canto, E não vou deixar esta cruz, De onde vem o capuz, Usado por capuchinhos, Primeiro por São Francisco, Que abriu os nossos caminhos, Você sabe muito bem, E pode nos dar os alíneos, Vieram devagarinho, São todos italianos, Chegaram no Joazeiro, Formam um verdadeiro plano, Misturaram com os outros, Católicos salesianos, Agora nós vamos cantar uma parcela, Essa parcela foi modificada por mim, Ela, Eu a intitulei de, Sete por cinco, Porque as, É de cinco por sete, Porque as duas últimas, Linhas, Das trofes, São em sete sílabas, E as outras em cinco, É bom você, É bom você dizer que essa parcela, Inclusive foi um dos estilos que, Dizé Guaderaldo, Colocou a pique, O navio, Do Dizé Predinho, Foi, É, É, É que o Adelardo ganhou a fama, Mas quem fez foi, Fiz vinte cheiras do amaral, E Adelardo, Meu bolo, Mas o bolo, Quem fez foi, Fiz vinte cheiras do amaral, E aquele Zé Predinho nem existe, E Zé Predinho é uma mentira, Que, Fiz vinte cheiras do amaral, E o reto, Para ganhar uma passagem, Não parado, Foi? Foi, Mas só que, Mesmo, Zé Predinho não existindo, Mesmo, Cego, Adelardo, Tendo saído bem, E mesmo, Aquele trabalho sendo feito, Por, Severino, Severino, Silvino Cabral, Não, Severino Teixeira do amaral, Mesmo, Trabalho sendo, Viu, Ailton, Mesmo, O trabalho sendo, Severino, É, É, Severino Teixeira do amaral, É, Severino Teixeira do amaral, É, Nós queremos dizer, Que é a peleja, Mais famosa, Mais famosa, Entre todas as pelejas, Dos cantadores, Nem a de Manel Carneiro, Com Pinto e Heleno, E nem outras e outras, Nem a minha, Com o Mofuriba também, Que foi uma peleja muito bem feita, Que a gente fez, E nós não temos, É, A fama que teve, É, Justamente a peleja de Zé Predinho, E Cega Deraldo, Eu quero lhe dizer, Até que uma vez, Eu estranhei muito em São Paulo, Quando eu dei fé, Tinha um japonês, Cantando a peleja de Zé Predinho, Perto de mim, A gente trabalhava na mesma empresa, E quando eu dei fé, Um japonês, Estava cantando a peleja de Zé Predinho, E Cega Deraldo, Um japonês, Foi essa peleja, Foi quem deu o nome, A Cega Deraldo, Mas vale, Salientar, Que, É, A produção, Foi toda de Firmino, Teixeira do Amaral, Filho do Piauí, Agora nós modificamos, Modificamos, Pra cantar, A parcela diferente, Enriquecendo, Com, A questão da atuada, É o termo de renovar, Convido o Taldete, Pra cantar, Repete, Que é consciente, É que se entrete, Ele não repete, A sua canção, Cantando com o João, Ao som da viola, Um talento com vitola, Nas coisas do meu sertão, Nasci no sertão, Banhei-me em cascata, Eu andei na mata, Montei a lasão, Amancei barbatão, Levei pra o curral, Vida especial, Diga meu colega, E tudo isso, Me entrega, A época primordial, O regional, Desta cercania, Canto todo dia, Para o pessoal, Acho especial, Muito excelente, Minha alma, Sente tamanha emoção, Ao lado do meu irmão, Um cantador competente, Fui inteligente, Um caboclo bamba, Eu dancei no samba, Bebi aguardente, Vi na minha frente, Um mundo de cor, Fui um cantador, Cheio de boa dita, Namorei moça bonita, Quase eu morria, De amor, Você é doutor, Formou-se direito, E eu satisfeito, Sou um professor, Mas canto é a flor, Que vem no sertão, Um manjericão, E o lindo jasmin, Beleza sem fim, Dessa nossa região, Nascer no sertão, É uma providência, É uma ciência, De tal criação, Minha opinião, Cirilio de escola, Veste rapazola, Veste rapazola, Deixei ambiente, Pra cortar repente, Na minha viola, Você se consola, Cantando bonito, Soltando seu grito, Dentro da escola, Para rapazola, Para moçarada, Para garotada, Que entende poesia, Que aqui não faltaria, Dentro da nossa jornada, Nunca faltou nada, Durante essa vida, Comida e bebida, Muita namorada, Bebida gelada, Carro sem declive, Sou um detetive, Pensando profundo, Que a coisa melhor do mundo, É viver do jeito que eu vi, Muito positivo, Vai tentando a vida, Nessa investida, Como linitivo, Também sobrevivo, Da minha viola, Não vou na escola, Mas ganho dinheiro, Com o meu velho, Companheiro, Do som da nossa, Paixão, Depois da escola, Fiquei no sertão, Plantando algodão, Fazendo gaiola, Foi criando gola, Cheio de energia, Perto de Maria, Comigo vivendo, Pegando o peixe, Comendo, E dormindo, Em cama macia, Descego no guia, Vara no curral, O ruim pelo mal, A noite no dia, João em Maria, Maria em João, Viola em baião, A língua no dente, Satisfazendo essa gente, Que escuta nosso rojão, Vidi no sertão, Eu era vaqueiro, Junto a fazendeiro, Eu vesti de mão, Cheio de ação, Junto aos amigos meus, Longe dos ateus, E longe do diabo, Pegando o boi pelo rabo, E ganhando aplausos de Deus, Raimundo está nos pedindo, Um morão a desafio, Um estilo muito lindo, Que é quente e nunca foi frio, A sua cantiga é boa, Mas quero ver a canoa, Ver passear no meu rio, Morão é de desafio, E isso soa nos ouvidos, No repente eu sou sadio, E os baiões são sustenidos, Fico da briga, Messer, Fico olhando pra você, E escolhendo os apelidos, Meus restos são garantidos, Meus restos são garantidos, Um verdadeiro dever, São bonitos seus sentidos, Gosto de sentir e ver, Muitas noites já tirei, Muitas noites já tirei, Muitas noites já tirei, E ainda hoje não achei, Cantador pra me vencer, Por que não quis contender, Com a aldeia de seu irmão, Eu vou já lhe bater, Lhe sabugar pelo chão, Se eu descer esse braço, Você fica em bagaço, E eu fico caçando João, Vou lhe fazer de capão, Com meu velho canivete, Não queira pegar João, Nesses terentes daudados, Você tomou minha rima, Porém eu me monto em cima, E lhe corto de gilete, Mas você com canivete, Me quer ser filho de galinha, Mandaram cá pra daudete, Daudete perdeu a linha, Se você quer me capar, Está doido pra pegar, Numa boa parte minha, Mas você toma essa linha, Não pega o que eu acho ruim, Essa cara de sardinha, Nunca fará medo a mim, Mas eu invento uma astúcia, Entrega a tarefa lúcia, Pra ela pegar o fim, João é ver o mucuim, Numa barreira gelada, Não manda as rimas de mim, Você mexeu na enxada, E João só tem um sinal, Pensa que é natural, E essa peste é enlatada, Eu e a cancela quebrada, Vou encostar a cancela, João só tem a fachada, Não há mais nada por ela, Daudete eu sou pedra marmo, Todo verso que eu armo, O colega desmantela, Filho é um bandeira bela, E não atende em seu apelo, Eu quebro sua titela, Apenas com o cabelo, Deixa de dizer besteira, Me escuta em que o albandeira, Pois está faltando é zelo, E banheceu o cabelo, Não abrumou o roteiro, Isso não é atropelo, É um rio, Um rio no verdadeiro, Você destona a seresta, E o companheiro que presta, Sempre ajuda o companheiro, Vim aqui no Juazeiro, Pra desmantelar a fama, Quando eu ajeito o modelo, Você desmantela a cama, E acabar seu sucesso, Tirar você da progresso, E tomar conta do programa, É pequena a sua fama, Para você dar em mim, Há muito tempo não mama, Por isso é que está assim, Jesus Cristo é meu amigo, E se você mexer comigo, O satanás lhe dá fim, Mas você cantando ruim, Não tem jeito de vencer, Mas você fazendo assim, Não posso desenvolver, Só parece um lombesome, E pela cara do homem, Está na hora de morrer, Você deixou de aprender, Uma cantoria cara, Eu deixei e foi de bater, Encantador pau de arara, Sua voz está muito fraca, Quando eu coloco a estaca, Dá o dedo e retira a vara, Posso colocar a vara, Se você me der licença, Você não tem mais dentária, Divida a sua doença, Cantador pau de arara, Vou colocar a minha vara, Podem ver se não me imprensa, Eu lhe dou uma licença, Dá o dedo e seu bacharel, Eu trabalho na imprensa, Com caneta e com papel, Sua cantoria é falsa, Lhe corta o fundo da calça, E dou de presente a Miguel, Grande repentista, Poeta fiel, Cantei o morão, Que foi o pedido, Mas João Bandeira, É bem decidido, E pra mim ele é, O grande menestrel, Pois usa viola, Caneta e papel, Usa essa mente, Que é singular, E ele conhece, O vernacular, Tudo que se usa, Na nossa gramática, Tem ótimo sentido, Tem voz e tem prática, No ideia de galope, Da beira no ar, A minha cantiga, Meia sistemática, Que eu tenho um caminho, Eu corto todo dia, Eu corto de noite, Também que é fria, Cantando com verso, Com luta, Com prática, Na língua, Na boca, Caneta e gramática, E tudo no mundo, Eu posso lutar, Pra mim, Pra ti, E em todo lugar, Que eu pego a viola, Cantando repente, Na ponta da reta, No bico do dedo, E nos dez de galope, Na beira do mar, Entrei na polícia, Mas só fui tenente, Deixei a polícia, Abandonei o quartel, Peguei a viola, Caneta e papel, Usei, As correntes, Que existem na mente, Botei a viola, No peito e na frente, E aí, Entendi, Que podia cantar, Então companheiro, Podia viajar, Por esse Brasil, Que é minha terra, Na paz, Na briga, No tiro e na guerra, E na ideia de galope, Da beira do mar, A minha pistola, Dispara e não erra, Que mata de banda, De frente, De lado, Também no futuro, Matou no passado, De toda maneira, Eu canto, Eu canto animado, Você me acompanha, Que segue a meu lado, No verso bonito, Que é singular, Agrada ao povo, Que está no bar, De baixo pra cima, E de cima pra baixo, Quanto mais procuro, Mais repente acho, No ideia de galope, Da beira do mar, Eu usei chapéu, Com um bar de cacho, Que era chamado, Meu chapéu de couro, Montei a cavalo, Derrubei tanto touro, E desci cantando, De ladeira abaixo, Usei um anzol, Em beira de riacho, Procurei caminho, Pra ainda pisar, Deixei minha casa, Meu pé lido lá, Andei pela mata, Eu pipi na fonte, Armei minha rede, Nas pedras da ponte, Cantando galope, Na beira do mar, Eu gostaria de declamar, E deixar aqui, Essa marca, Dessa poesia social, Intitulada, Minha infância, Pra penerar, Meu patrão, Não me matrate, E não me matrate, Patrão, De tanto sofrer, Na vida, Já tô quase, Sem ação, Sem ação, Lhe digo eu, Ser coragem, Pra trabalhar, Pro via, Do sofrimento, Pro caso, Dos meus penais, Um pouco, De minha vida, Vou lhe contar, Meu patrão, Escute lá, Que não é, Tão cumprida, A falação, Vou contar, Só um pedaço, Vou lhe amostrar, Do começo, Pro modo, O senhor, Saber, De onde é, Que eu padeço, Eu nasci, Num pé de serra, Numa casinha, De barro, Nascendo, Só pro nascer, Como cinza, De cigarro, Meus pais, Não tinha recurso, Ser muito pobre, Ou que mágoa, Só a família, Crescia, Como um rio, Tomando água, Despido, De experiência, O meu pobre, Pai coitado, Com minha mãe, Arrastava, Um fardo, Negro e pesado, Nós era, Um bando de irmão, Numa pobreza, Danada, Comendo o que? Não comia, Não tinham o que comer nada, Todo recurso da gente, Era uma cabra de leite, E um coco, Só não pode, Dar tanta água, E azeite, Essa cabra, Era tão maga, Chega, Mostrava as costelas, De sortar leite, Pra nós, E pros dois, Cabrito dela, A miserável, E da cabra, Só tinha a mesma espinha, Que nós nem queríamos mais, O leite da pobrezinha, Ia brigar com a fome, Caçando fruta nos matos, Sem reclamar o destino, Crué, Preverse, Ingrato, E lá ia a menineira, Correndo pelas estradas, Os cabelos sortos no vento, As camisas banguelada, Comendo batata crua, Tamboró de melancia, E outras frutas dos matos, Que só os pobres comiam, A ameixa, O imbo verde, O riponeto, O joar, Nos oi dos pau, Arriscando a vida, Por um cajá, Eu olhava pro Cazuza, Pro Rafael, Pro Vicente, Nenhum não era sadio, Mas eu era o mais doente, Vicente também me olhava, Sortava uma gargaiada, Sobe nas gaias, Seu besta, Senão tu não come nada, As gaias se embalançava, Com nós e a ventania, E a conversa era essa, Quando nas gaias subia, Olha o lindo João de Barro, Olha uma fruta no gaio, Aquela ali tá madura, Sai do meio, Senão eu caio, Mas desse tempo patrão, Eu não tenho muita queixa, Porque deixei minha infância, Debaixo dos pés de ameixa, Vem outro tempo pior, Quando eu rapaz me pus, Adquiri os espinhos, Da coroa de Jesus, Pois os anos foi trazendo, Outros tempos ainda mais rins, Que os gavião da mardade, A voarem em cima de mim, Arrancando as esperanças, Arrancando as esperanças, Que eu tinha no coração, Pois, Mas nem as esperanças, Eu não tenho mais patrão, Tô aqui desiludido, Andei pelo mundo, Andei, E vi que da minha infância, Neste mundo eu não passei, Eu não saí do lugar, Pra frente eu não caminhei, Ainda tô do mesmo jeito, De quando ela eu comecei, Não aprendi a fazer mal, Só aprendi a perdoar, E talvez seja por isso, Que eu não saí do lugar, Os outros vai caminhando, Em busca das esperanças, E eu daqui vou voltando, Pros campos da minha infância, Vim de lá com as mãos vazias, E com as mãos vazias, Vou entregar minhas mãos a Deus, Como Ele me entregou, Sim, Vazia de objeto, Mas cheia de sofrimento, Que é isso que Deus quer, No dia do julgamento, E pra mim eu vou caminhando, Sem esbarrar um minuto, Em busca da minha infância, Porque parece que escuto, Ainda a voz de Vicente, Sortando uma gargaiada, Sobe nas gaias, Seu besta, Senão tu não come nada, Muito obrigado. Um poema que eu fiz lá em Vão Pessoa, E o título é, Provocação de vizinha, Provocação de vizinha, Vocês vão inclusive, Vocês vão imaginar, Que eu falo em dois países, De João Pessoa, Que é um chamado Mangabeira, E outro chamado Camboinha, E vou usar dessa forma, Viu, Meu amigo Ailton, Vamos ouvir, Provocação de vizinha, Eu disse, Homem fraco, Não aguenta, Provocação de vizinha, Com a Bíblia, E um rosário, Procurei um reverendo, E fui logo lhe dizendo, Escute aqui, Seu vigário, Ao confessionário, Há muito tempo, Eu não vinha, Porque motivo não tinha, Mas hoje um, Me atormenta, Homem fraco, Não aguenta, Provocação de vizinha, Eu não bebo, Não namoro, Também não tenho complexo, Agora história de sexo, Me perdoe padre, Eu adoro, E lá na rua que eu moro, Moro uma comadre minha, Do juízo de galinha, E a garupa de jumenta, E homem fraco, Não aguenta, Provocação de vizinha, No altar da Santa Marta, Não nega os pecados meus, Seu padre, Eu pensava em Deus, Agora é só na comadre, Precisa de ver seu padre, Como é que ela caminha, E no banco da pracinha, O jeito que ela se senta, E homem fraco, Não aguenta, Provocação de vizinha, A mulher é tão faceira, Que quando chega da praia, Ailton, Tira a blusa, E tira a saia, Se escorna, Numa cadeira, Uma perna, Em mangabeira, Outra lá em caboinha, É nessa brincadeirinha, Que o caboclo, Se arrebenta, E homem fraco, Não aguenta, Provocação de vizinha, Entre as casas, Minha e dela, Tem uma meia parede, Igual um touro, Com sede, Ontem eu olhava pra ela, Ela chegou na janela, Esticou uma cordinha, Estendeu uma calcinha, Roçando na minha venta, Homem fraco, Não aguenta, Provocação de vizinha, Aí o padre perguntou, E ela tem as pernas grossas, Dão três ou quatro das nossas, Seu vigado, Já pensou? A pele é um bibelô, Nunca nasceu uma espinha, Todos desejam boquinha, Dos seus lábios de pulenta, E homem fraco, Não aguenta, Provocação de vizinha, O padre fez um sorriso, E falou com água na boca, Vou confessar essa louca, E vou com ela, O paraíso, Diga a ela, Que eu preciso falar com ela, Noitinha, Ela me espere, Sozinha, Que eu chego às doze e quarenta, Que homem fraco, Não aguenta, Provocação de vizinha, Olhou para mim, E disse, Você seu deletério, Seu maníaco, Seu tarado, Vá rezar, Ajoelhado, No portão do cemitério, Para cada santo, Um mistério, E uma salve rainha, E a cada ladainha, Acenda uma vela dentro, Que depois você aguenta, Provocação de vizinha, É isso aí, Obrigado.